Livro Psicologias, Anaboc, capítulo 1, A Psicologia ou as Psicologias, Ciência e Senso Comum Quantas vezes no nosso dia a dia ouvimos o termo psicologia? Qualquer um entende um pouco dela. Poderíamos até mesmo dizer que de psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco. O dito popular não é bem este, de médico e de louco todo mundo tem um pouco, mas parece servir aqui perfeitamente. As pessoas em geral têm a sua psicologia. Usamos o termo psicologia no nosso cotidiano com vários sentidos. Por exemplo, quando falamos do poder de persuasão do vendedor, dizemos que ele usa de psicologia para vender o seu produto. Quando nos referimos a jovem estudante que usa seu poder de sedução para atrair o rapaz, falamos que ela usa de psicologia. E quando procuramos aquele amigo que está sempre disposto a ouvir nossos problemas, dizemos que ele tem psicologia para entender as pessoas. Será essa a psicologia dos psicólogos? Certamente não. Essa psicologia, usada no cotidiano pelas pessoas em geral, é denominada de psicologia do senso comum. Mas nem por isso deixa de ser uma psicologia. O que estamos querendo dizer é que as pessoas em geral têm um domínio, mesmo que pequeno e superficial, do conhecimento acumulado pela psicologia científica. O que lhes permite explicar ou compreender seus problemas cotidianos de um ponto de vista psicológico. É a psicologia científica que pretendemos apresentar a você. Mas, para fazer isso, iniciaremos pela exposição da relação ciência versus senso comum. Depois falaremos mais detalhadamente sobre ciência e assim esperamos que você compreenda melhor a psicologia científica. O senso comum, conhecimento da realidade. Existe um domínio da vida que pode ser entendido como vida por excelência. É a vida do cotidiano. É no cotidiano que tudo flui, que as coisas acontecem, que nos sentimos vivos, que sentimos a realidade. Neste instante, estou lendo um livro de psicologia. Logo mais estarei numa sala de aula, fazendo uma prova e depois irei ao cinema. Enquanto isso, sinto sede e tomo um refrigerante na cantina da escola. Sinto um sono irresistível e preciso de muita força de vontade para não dormir em plena aula. Lembro-me de que havia prometido chegar cedo para o almoço. Todos esses acontecimentos denunciam que estamos vivos. Já a ciência é uma atividade eminentemente reflexiva. Ela procura compreender, elucidar e alterar este cotidiano a partir de seu estudo sistemático. Quando fazemos ciência, baseamos-nos na realidade cotidiana e pensamos sobre ela. Afastamos-nos dela para refletir e conhecer além de suas aparências. O cotidiano e o conhecimento científico que temos da realidade aproximam-se e afastam. Aproximam-se porque a ciência se refere ao real. Afastam-se porque a ciência abstrai a realidade para compreendê-la melhor. Ou seja, a ciência afasta-se da realidade, transformando-a em objeto de investigação, o que permite a construção do conhecimento científico sobre o real. Para compreender isto melhor, pense na abstração, no distanciamento e trabalho mental que Newton teve de fazer para, partindo da fruta que caía da árvore, fato cotidiano, formular a lei da gravidade, fato científico. Ocorre que mesmo o mais especializado dos cientistas, quando sai de seu laboratório, está submetido à dinâmica do cotidiano, que cria suas próprias teorias a partir das teorias científicas, seja como forma de simplificá-las para o uso do dia a dia, ou como sua maneira peculiar de interpretar fatos, a despeito das considerações feitas pela ciência. Todos nós, estudantes, psicólogos, físicos, artistas, operários e teólogos, vivemos esse cotidiano e as suas teorias a maior parte do tempo. Isto é, aceitamos as regras do seu jogo. O fato é que a dona de casa, quando usa a garrafa térmica para manter o café quente, sabe por quanto tempo o café permanecerá razoavelmente quente, sem fazer nenhum cálculo complicado e, muitas vezes, desconhecendo completamente as leis da termodinâmica. Quando alguém em casa reclama de dores no fígado, ela faz um chá de boldo, que é uma planta medicinal, já usada pelos avós de nossos avós, sem, no entanto, conhecer o princípio ativo de suas folhas nas doenças hepáticas e sem nenhum estudo farmacológico. E nós mesmos, quando precisamos atravessar uma avenida movimentada, com o tráfego de veículos em alta velocidade, sabemos perfeitamente medir a distância e a velocidade do automóvel que vem em nossa direção. Até hoje, não conhecemos ninguém que usasse máquina de calcular ou fita métrica para essa tarefa. Esse tipo de conhecimento que vamos acumulando no nosso cotidiano é chamado de senso comum. Sem esse conhecimento intuitivo, espontâneo, de tentativas e erros, seria muito complicado a nossa vida no dia a dia. A necessidade de acumularmos esses tipos de conhecimento espontâneo parece-nos óbvia. Imagine termos de descobrir diariamente que as coisas tendem a cair, graças ao efeito da gravidade. Temos que descobrir diariamente que algo atirado pela janela tenderá a cair e não a subir. Que um automóvel em velocidade aproximar-se-á rapidamente de nós e que, para fazer um aparelho eletrodoméstico funcionar, precisamos de eletricidade. O senso comum na produção desse tipo de conhecimento percorre um caminho que vai do hábito à tradição, a qual, quando instalada, passa de geração para geração. Assim, aprendemos com nossos pais a atravessar uma rua, a fazer o liquidificador funcionar, a plantar alimentos na época e de maneira correta, a conquistar a pessoa que desejamos e assim por diante. E é nessa tentativa de facilitar o dia a dia que o senso comum produz suas próprias teorias. Na realidade, um conhecimento que, numa interpretação livre, poderíamos chamar de teorias médicas, físicas, psicológicas e etc. Senso comum, uma visão de mundo. Esse conhecimento do senso comum, além de sua produção característica, acaba por se apropriar, de uma maneira muito singular, de conhecimentos produzidos pelos outros setores da produção do saber humano. O senso comum mistura e recicla esses outros saberes, muito mais especializados, e os reduz a um tipo de teoria simplificada, produzindo uma determinada visão de mundo. O que estamos querendo mostrar a você é que o senso comum integra, de um modo precário, mas é esse o modo? O conhecimento humano. É claro que isto não ocorre muito rapidamente. Leva um certo tempo para que o conhecimento mais sofisticado e especializado seja absorvido pelo senso comum. E nunca o é totalmente. Quando utilizamos, por exemplo, termos como rapaz complexado, menina histérica, ficar neurótico, estamos usando termos definidos pela psicologia científica. Não nos preocupamos em definir as palavras usadas e nem por isso deixamos de ser entendidos pelo outro. Podemos até estar muito próximos de um conceito científico, mas na maioria das vezes nem o sabemos. Esses são exemplos de apropriação que o senso comum faz da ciência. Áreas do conhecimento. Somente esse tipo de conhecimento, porém, não seria suficiente para as exigências do desenvolvimento da humanidade. O homem, desde os tempos primitivos, foi ocupando cada vez mais espaço nesse planeta. E somente este conhecimento intuitivo seria muito pouco para que ele dominasse a natureza em seu próprio proveito. Os gregos antigos, por volta do século IV a.C., já dominavam complicados cálculos matemáticos que ainda hoje são considerados difíceis por qualquer jovem colegial. Os gregos precisavam entender estes cálculos para resolver seus problemas agrícolas, arquitetônicos, navais, etc. Era uma questão de sobrevivência. Com o tempo, esse tipo de conhecimento foi se especializando cada vez mais, até atingir o nível de altíssima sofisticação que permitiu ao homem atingir a lua. A este tipo de conhecimento, que definiremos com mais cuidado logo adiante, chamamos de ciência. Mas o senso comum e a ciência não são as únicas formas de conhecimento que o homem possui para descobrir e interpretar a realidade. Povos antigos, e entre eles cabe sempre mencionar os gregos, preocupavam-se com a origem do homem e o seu significado. As especulações em torno deste tema formaram um corpo de conhecimento denominado filosofia. A formulação de um conjunto de pensamentos sobre a origem do homem, seus mistérios, princípios morais, formam outro corpo de conhecimento humano, conhecido como religião. No Ocidente, um livro muito conhecido traz as crenças e tradições de nossos antepassados e é para muitos um modelo de conduta, a Bíblia. Este livro é o registro do conhecimento religioso judaico-cristão. Um outro livro semelhante é o livro sagrado dos hindus, Livro dos Vedas. Veda em sânscrito, antiga língua clássica da Índia, significa conhecimento. Por fim, o homem, já desde a sua pré-história, deixou marcas de sua sensibilidade nas paredes das cavernas, quando desenhou a sua própria figura e a figura da caça, criando uma expressão do conhecimento que traduz a emoção e a sensibilidade. Denominamos arte a esse tipo de conhecimento. Arte, religião, filosofia, ciência e senso comum são domínios do conhecimento humano. A psicologia científica. Apesar de reconhecermos a existência de uma psicologia do senso comum e, de certo modo, estarmos preocupados em defini-la, é com a outra psicologia que este livro deverá ocupar-se, a psicologia científica. Foi preciso definir o senso comum para que o leitor pudesse demarcar o campo de atuação de cada uma sem confundi-las. Entretanto, a tarefa de definir a psicologia como ciência é bem mais árdua e complicada. Comecemos por definir o que entendemos por ciência, que também não é simples, para depois explicarmos por que a psicologia é hoje considerada uma de suas áreas. O que é ciência? A ciência compõe-se de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade, objeto de estudo, expresso, através de uma linguagem precisa e rigorosa. Esses conhecimentos devem ser obtidos de maneira programada, sistemática e controlada para que se permita a verificação da sua validade. Assim, podemos apontar o objeto dos diversos ramos da ciência e saber exatamente como determinado conteúdo foi construído, possibilitando a reprodução da experiência. O saber pode assim ser transmitido, verificado, utilizado e desenvolvido. Essa característica da produção científica possibilita sua continuidade. Um novo conhecimento é produzido sempre a partir de algo anteriormente desenvolvido. Nega-se, reafirma-se, descobrem-se novos aspectos e assim a ciência avança. Nesse sentido, a ciência caracteriza-se como um processo. Pense no recente desenvolvimento do motor movido a álcool hidratado. Ele nasceu de uma necessidade concreta, crise do petróleo, e foi planejado a partir do antigo motor a gasolina, com a alteração dos poucos componentes deste último, como a carburação, por exemplo. No entanto, os primeiros automóveis apresentaram muitos problemas, como o seu mau funcionamento nos dias frios. Apesar disso, o motor vem se aprimorando a cada novo modelo. A ciência tem ainda uma característica fundamental. Ela aspira à objetividade. Suas conclusões devem ser passíveis de verificação, isentas de emoção, para assim tornarem-se válidas para todos. Objeto específico, linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas, processo cumulativo do conhecimento, objetividade, fazem da ciência uma forma de conhecimento que supera em muito o conhecimento espontâneo do senso comum. Esse conjunto de características é o que permite que denominemos científico a um conjunto de conhecimentos. Objeto de estudo da psicologia. Como dissemos anteriormente, um conhecimento para ser considerado científico requer um objeto específico de estudo. O objeto da astronomia são os astros e o objeto da biologia são os seres vivos. Essa classificação, bem geral, demonstra que é possível tratar o objeto dessas ciências com uma certa distância. Isto é, é possível isolar o objeto de estudo. No caso da astronomia, o cientista observador está, por exemplo, num observatório na cidade de Atibaia e o astro observado a anos-luz de distância de seu telescópio. Esse cientista não corre o mínimo risco de confundir-se com o fenômeno que está estudando. O mesmo não ocorre com a psicologia que como a antropologia, a economia, sociologia e todas as ciências humanas estudam o homem. Certamente, essa divisão é ampla demais e apenas coloca a psicologia entre as ciências humanas. Qual é, então, o objeto específico de estudo da psicologia? Se dermos a palavra a um psicólogo comportamentalista, ele dirá o objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano. Se a palavra for dada a um psicólogo psicanalista, ele dirá o objeto de estudo da psicologia é o inconsciente. Outros dirão que é a consciência humana e outros ainda a personalidade. Diversidade de objetos da psicologia. Um dos motivos responsáveis pela diversidade de objetos da psicologia é o fato de este campo do conhecimento, a despeito de existir há muito tempo na filosofia enquanto preocupação humana, só muito recentemente ter se constituído como área de conhecimento científico. Este fato é importante já que a ciência se caracteriza pela exatidão de sua construção teórica. E quando uma ciência é muito nova, ela não teve tempo ainda de apresentar teorias acabadas e definitivas que permitam definir com maior precisão seu objeto de estudo. Um outro motivo que contribui para dificultar uma clara definição de objeto da psicologia é o fato de o cientista, o pesquisador, confundir-se com o objeto a ser pesquisado. No sentido mais amplo, o objeto de estudo da psicologia é o homem e, neste caso, o pesquisador está inserido na categoria a ser estudada. Assim, a concepção de homem que o pesquisador traz consigo contamina inevitavelmente a sua pesquisa em psicologia. Isso ocorre porque há diferentes concepções de homem entre os cientistas. Na medida em que estudos filosóficos e teológicos e mesmo doutrinas políticas acabam definindo o homem à sua maneira e o cientista acaba necessariamente se vinculando a uma dessas crenças. É o caso da concepção de homem natural formulada pelo filósofo francês Rousseau que imagina que o homem era puro e foi corrompido pela sociedade e que cabe então ao filósofo reencontrar essa pureza perdida. Outros veem o homem como ser abstrato com características definidas e que não mudam a despeito das condições sociais a que esteja submetido. Nós, autores desse livro vemos esse homem como ser datado determinado pelas condições históricas e sociais que o cercam. Na realidade este é um problema enfrentado por todas as ciências humanas muito discutido pelos cientistas de cada área e até agora sem perspectiva de solução. Conforme a definição do homem adotada teremos uma concepção de objeto que se coadune com ela. Como neste momento há uma riqueza de valores sociais que permitem várias concepções de homem diríamos simplificadamente que no caso da psicologia essa ciência estuda os diversos homens concebidos pelo conjunto social. Assim a psicologia hoje se caracteriza por uma diversidade de objetos de estudo. Por outro lado essa diversidade de objetos justifica-se porque os fenômenos psicológicos são tão diversos que não podem ser acessíveis ao mesmo nível de observação e portanto não podem ser sujeitos aos mesmos padrões de descrição medida controle e interpretação. O objeto da psicologia deveria ser aquele que reunisse condições de aglutinar uma ampla variedade de fenômenos psicológicos. Ao estabelecer o padrão de descrição medida controle e interpretação o psicólogo está também estabelecendo um determinado critério de seleção dos fenômenos psicológicos e assim definindo o objeto. Essa situação leva-nos a questionar a caracterização da psicologia como ciência e a postular que no momento não existe uma psicologia mas ciências psicológicas embrionárias e em desenvolvimento. Os fenômenos psicológicos considerando toda a problemática apresentada para a definição do objeto de estudo da psicologia optamos por apresentar aqui uma definição para a psicologia e seu objeto que sirva como referência para o leitor pois ao colocarmos as diversas teorias psicológicas nos capítulos seguintes a diversidade de enfoques do homem reaparecerá. Se pensarmos que toda a construção parte de uma matéria-prima podemos dizer que a matéria-prima da psicologia é a vida dos seres humanos é a partir deste material que a psicologia construirá todo o seu saber tudo o que a psicologia criar pensar ou disser será sobre a vida dos seres humanos a identidade da psicologia isto é aquilo que a diferencia dos demais ramos das ciências humanas pode ser obtida considerando-se que em cada um desses ramos enfoca de maneira particular o objeto homem ou seja cada um trabalha a matéria-prima de maneira particular construindo no final conhecimentos distintos e específicos assim a psicologia contribui com o estudo dos fenômenos psicológicos para a compreensão da totalidade da vida humana nossa matéria-prima portanto é a vida humana em todas as suas manifestações sejam elas mentais corporais ou no mundo externo nosso objetivo são os fenômenos psicológicos os fenômenos psicológicos referem a processos que acontecem em nosso mundo interno e que são construídos durante a nossa vida são processos contínuos que nos permitem pensar e sentir o mundo nos comportarmos das mais diferentes formas nos adaptarmos a realidade e transformá-la esses processos constituem a nossa subjetividade a subjetividade é portanto o mundo construído internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais de suas vivências no mundo e de sua constituição biológica é também fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais não é à toa que utilizamos a expressão mundo interno pois ele possui a riqueza e a realidade do mundo externo só que construído internamente de forma muito particular por cada um de nós em cada um de nós e esta construção se dá na medida em que o homem vive a realidade social com os outros homens e com eles constrói esta realidade que o determina de onde fluem os conteúdos para a construção de sua subjetividade criando e transformando o mundo externo o homem constrói e transforma-se a si próprio é claro que a abordagem do fenômeno psicológico dependerá da concepção de homem adotada pelas diferentes escolas psicológicas no momento pelo pouco desenvolvimento da psicologia essas escolas acabam formulando um conhecimento fragmentário de uma única e mesma totalidade o ser humano o seu mundo interno e suas manifestações a superação do atual impasse que levará a psicologia que enquadra esse homem como ser concreto e multideterminado é o papel de uma ciência crítica da compreensão da comunicação e do encontro do homem com o mundo em que vive já que o homem que compreende a história do mundo externo também compreende a si mesmo seu mundo psicológico a psicologia e o misticismo a psicologia científica trabalha com dados observáveis direta ou indiretamente e com fenômenos que possam ser comprovados assim o que se considera como parâmetro de observação ou como prova de um fenômeno psicológico é também uma discussão sem fim neste campo do conhecimento humano os behavioristas que são radicais em sua visão científica e que prezam muito o critério científico da observação consideram que os psicanalistas não tem prova suficiente palpável do inconsciente humano os psicanalistas por sua vez argumentam com os resultados da clínica psicanalítica isto é com os resultados práticos da cura das neuroses o embate entre estes dois campos tão diferentes gerou e continua gerando muita polêmica mas indiscutivelmente tanto os behavioristas quanto os psicanalistas reconhecem o estatuto científico do seu opositor a psicologia trabalha com o limite do que é possível e do que ainda não é possível saber sobre o psiquismo humano de resto toda a ciência trabalha com o limite que se aproxima do mistério da existência do homem a física por exemplo está no momento as voltas com a teoria da formação do universo e temos algumas hipóteses que ainda não foram definitivamente comprovadas no caso da psicologia este limite traz alguns perigos na medida em que se pode confundir aquilo que é conhecimento científico comprovado aquilo que é conhecimento que está sendo pesquisado e portanto ainda se encontra no caminho da especulação e aquilo que nada tem a ver com a psicologia científica apesar de ser assunto do seu campo de pesquisa o conhecimento místico que seria campo de estudo da teologia enquanto conhecimento religioso pode ser da antropologia como expressão cultural de um povo mas a sua avaliação enquanto juízo de valor será papel da teologia pode em muitos momentos ser confundido com o conhecimento psicológico é provável que as pessoas que trabalhem com o misticismo confundam elas mesmas o conhecimento místico com a psicologia e isso tem trazido alguns problemas para o campo da psicologia científica o tarot a astrologia a quiromancia a numerologia entre outras são práticas adivinhatórias que podem ser confundidas por alguns com o campo de trabalho da psicologia algumas pessoas procuram tais práticas para soluções rápidas e para compreender melhor o seu estado psicológico e aquelas que trabalham com esta prática muitas vezes não se furtam a aconselhar o paciente sobre aspectos de sua personalidade de caráter ou de seus supostos problemas mentais o problema aumenta na medida em que há pesquisadores que estudam algumas destas práticas como um conhecimento que foi produzido por uma determinada cultura e que pode ter um sentido oculto que seria útil para a psicologia científica podemos fazer um paralelo com o exemplo do chá de boldo dado nesse mesmo capítulo o chá funciona porque tem propriedades químicas que atuam nos problemas hepáticos se um pesquisador da área de farmacologia descobrir o princípio ativo que produz este efeito do chá poderá isolá-lo e produzir um remédio mais eficiente que o chá no caso da psicologia é possível estudar as práticas adivinhatórias e descobrir o que elas têm de eficiente de acordo com os critérios científicos e aprimorar tais aspectos para um uso eficiente e racional nem sempre um método tem sido observado e alguns psicólogos acabam por usar tais práticas sem o devido cuidado e observação dos métodos científicos tais casos seja daquele que usa a prática mística como acompanhamento psicológico seja do psicólogo que usa tais práticas sem critério científico comprovado são previstos pelo código de ética do psicólogo e são passíveis de punição no primeiro caso como prática de charlatanismo e no segundo como desempenho inadequado da profissão entretanto é preciso ponderar que este campo fronteiriço entre a psicologia científica e a especulação mística deve ser tratado com o devido cuidado em primeiro lugar quando se trata de pessoa psicólogo ou não que decididamente usa do expediente das práticas místicas como forma de tirar proveito pecuniário ou de qualquer outra ordem prejudicando terceiros isto acaba virando um caso de polícia e a punição é salutar mas muitas vezes não é possível caracterizar a atuação daqueles que se utilizam destas práticas de forma tão clara neste caso não podemos absolutizar o conhecimento científico como o conhecimento por excelência e dogmatizá-lo a ponto de correr o risco de criar um novo tipo de tribunal da santa inquisição é preciso reconhecer que pessoas que acreditam em práticas adivinhatórias tem direito de consultar e serem consultadas sobre o assunto e também temos de reconhecer nós cientistas que não sabemos muita coisa sobre o psiquismo humano e que muitas vezes novas descobertas seguem estranhos e insondáveis caminhos e o verdadeiro cientista deve ter os olhos abertos para o novo texto complementar a psicologia dos psicólogos somos obrigados a renunciar a pretensão de determinar para as múltiplas investigações psicológicas um objeto um campo de fatos unitário e coerente consequentemente e por sólidas razões não somente históricas mas doutrinárias torna-se impossível a psicologia assegurar-se uma unidade metodológica por isso talvez fosse preferível falarmos ao invés de psicologia em ciências psicológicas porque os adjetivos que acompanham o termo psicologia podem especificar ao mesmo tempo tanto um domínio de pesquisa psicologia diferencial um estilo metodológico psicologia clínica um campo de práticas sociais orientação reeducação terapia de distúrbios comportamentais quanto determinada escola de pensamento que chega a definir para seu próprio uso tanto sua problemática quanto seus conceitos e instrumentos de pesquisa não devemos estranhar que a unidade da psicologia hoje nada mais seja que uma expressão cômoda a expressão de um pacifismo ao mesmo tempo prático e enganador onde não haver nenhum inconveniente em falarmos de psicologias no plural numa época de mutação acelerada como a nossa a psicologia se situa num imenso domínio das ciências exatas biológicas naturais e humanas a diversidade de domínio e diversidade de métodos uma coisa porém precisa ficar clara os problemas psicológicos não são feitos para os métodos os métodos é que são feitos para os problemas interessa nos indicar uma razão central pela qual a psicologia se reparte em tantas tendências ou escolas a tendência organicista a tendência fisicalista a tendência psicossociológica a tendência psicanalítica e etc qual o obstáculo supremo impedindo que todas essas tendências continuem a constituir escolas cada vez mais fechadas a ponto de desagregarem a outrora chamada ciência psicológica ao meu ver esse obstáculo é devido ao fato de nenhum cientista consequentemente nenhum psicólogo poder considerar-se um cientista puro como qualquer cientista todo psicólogo está comprometido com uma posição filosófica ou ideológica este fato tem uma importância fundamental nos problemas estudados pela psicologia essa não é a mesma em todos os países depende dos meios culturais suas variações dependem da diversidade das escolas e das ideologias os problemas psicológicos se diversificam segundo que as correntes ideológicas ou filosóficas venham reforçar esta ou aquela orientação na pesquisa consigam ocultar ou impedir este ou aquele aspecto dos domínios a serem explorados ou consigam esterilizar esta ou aquela pesquisa opondo-se implícita ou explicitamente a seu desenvolvimento a psicologia dos psicólogos Hilton Japiasso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL